O último orador escrito para encaminhamento, o último orador, Major Fábio, deputado Major Fábio, confirma ou não? Vamos votar a favor, Silvio Costa, porque a justiça é una. O que os eventuários do Brasil querem é que o Supremo Federal estabeleça também um estatuto nacional para os eventuários da justiça. Da mesma forma que foi feito para os magistrados, o nosso país tem que ser igual para todos. E é isso que a sociedade tem cobrado nas ruas, que esta casa seja igual para todos. Silvio, vamos votar sim a PEC 190, porque ela foi construída por muitas mãos. E se você perdeu, se você perdeu o momento da discussão, porque a PEC ela percorreu, PEC 190, dona Zezé, presidente nacional. Ela percorreu todos os estados discutindo. E estamos aqui, nesse momento, para aprovar a PEC 190. Porque a justiça não é fragmentada. A justiça é una. É tanto que o Conselho Nacional de Justiça, ele fiscaliza toda a justiça nacional. É tanto que o processo começa lá no interior e termina no Supremo Tribunal Federal. A justiça é una, sim, a PEC 190. Presidente, Presidente, Presidente.